Bom, bem-vindos mais uma vez à nossa simpática sessão aqui no posto. Nessa segunda parte eu vou tentar conversar com vocês sobre a Spineb Signal War, que é um produto da Microsoft agora que permite a gente ter real-time na web e em vários outros lugares, como espero conseguir demonstrar para vocês. O meu nome é Gopo Godoy, eu trabalho em uma empresa chamada Findmore e desenvolvo em .NET desde quando alguém me tentou de lançar isso daqui, ali por volta de 2003. Tenho feito projetos web, não web, projetos que controlavam máquinas, etc. Então, importa formas móveis, não standards, utilizando o Windows CE, tenho andado por aí já há muito tempo. O Cabelo Branco denuncia alguma coisa disso. O objetivo que eu tenho para conversar com vocês hoje é falar sobre comunicação em tempo real, apresentar a Signal Air, Signal War, tentar mostrar a utilização básica disso. Isso é muito profundo, a gente poderia gastar aqui mais do que um dia se eu fosse mostrar todas as funcionalidades. Então, o meu objetivo aqui é colocar um vírus em vocês, para que vocês fiquem com vontade e tenham que conhecer mais a respeito do Signal War. Depois eu vou falar uma coisinha sobre os clientes disponíveis e de algumas experiências que eu tive com clientes mais exóticos, nomeadamente para a iOS. e depois a gente vai ter perguntas e respostas, a despeito de, parem, levantem a mão a qualquer momento para fazer perguntas. Está bem? E eu vou começar fazendo perguntas. Vocês já me conhecem um pouquinho e eu queria conhecer mais vocês. Quem é daqui que já ouviu falar de Signal War hoje? Ok. Quem é que já trabalhou com o Signal War? Já fez alguma coisa? Ok. Quem é que já fez alguma coisa com o Real Time, mas sem usar o Signal War? Ok. E agora, eu acho que aqui nós estamos numa... é uma universidade aqui, né? Sim, sim. Todo mundo aqui é aluno da universidade, tem gente que é de fora. Quem é aluno da universidade aqui, nesse momento? Ok. Está bem. Bom. Comunicação em tempo real. Sempre que... Quando eu era mais novo, sempre que eu ouvia falar em comunicação em tempo real, eu ficava pensando, o que será que é isso? Quando é que eu vou ter acesso a isso? Como é que eu vou ter acesso? Eu sempre lembrava do telefone vermelho. Não sei se é da época de vocês, mas era alguma coisa que nós suspeitávamos que existia, que ligava o Kremlin à Casa Branca. E se acontecesse alguma coisa dramática, como a crise dos mísseis de Cuba, alguém pegava no telefone, e então, Gorbachev, tudo bem, e aí? Afinal, o telefone que existiu aqui leva no telex. Porque nem o Reagan sabia falar russo, muito menos o Gorbachev falava inglês. Onde é que a gente pode utilizar a comunicação em real time hoje em dia? Eu acho que algumas. Jogos é a mais natural delas. Aplicações de chat. Essa vem crescendo muito, que é fazer captura de logo em tempo real. A minha aplicação arrebenta, eu quero saber naquele momento que a aplicação arrebentou. Então, em algumas eventas, inclusive no que eu estou agora, nós temos plasmas espalhados pelas salas, onde vão mostrando o número de exceções, o tipo de exceção que tem ocorrido, etc. Real time chart. Isso daqui são aquelas aplicações que a gente costuma ver em fábricas, principalmente, onde eu tenho um dashboard, e o dashboard vai sendo atualizado à medida que as peças terminam e saem da linha de produção, ou acontece alguma paragem, alguma coisa assim. Oi? Bolsa? Sim, essa é a última aqui, mas é a que eu vou dar mais cedido. Aplicações colaborativas. Real time charting também faz demos web nicho para os clientes. O pessoal fica todo a adorar como é que aquilo mexe. É verdade. Se vocês querem vender alguma coisa, metam um dashboard e falem para quem vai pagar a coisa, que são os gerentes, são os ITs, os chefes, etc. Olha, isso tem esse boneco que você pode ficar sentado na sua cadeira e ver de longe como é que a fábrica está trabalhando. E se vocês conseguirem fazer que aquilo funcione no telemóvel, está vendido. iPad. E banca. Ninguém gostou. E na banca. A banca é tão desejosa de real time por causa das aplicações nas bolsas, no mercado bolsista, que há uns três meses atrás, uma empresa inglesa terminou de esticar um cabo novo de Londres a Nova York, ligando as duas cidades. e antes dela terminar, a extensão do carro, a colocação do cabo custual em volta de 500 milhões de dólares, e antes deles terminarem de esticar o cabo, todo o tempo do cabo, toda a capacidade do cabo já estava vendida, e a vantagem que aquele cabo tinha em relação ao outro e que ele era por volta de 125 milissegundos mais rápido do que o outro. Essa é a diferença de velocidade que um cabo tinha em relação ao outro e a vantagem competitiva que eles poderiam oferecer aos clientes de poder fazer transações mais rápidas. Porque nesse mercado da banca, às vezes esses milissegundos podem fazer diferença entre você conseguir vender ou não, ou comprar uma determinada transação. Quais são as formas que a gente pode implementar real time communication em web? Nós temos... Eu trouxe um amigo para me ajudar. Ele sabe mais das coisas do que eu. E ele já está aqui há muito tempo. Essas questões do real time, nós vamos perceber que já existem há muito tempo. Desde que a NET apareceu, nós queríamos fazer coisas real time. E o próprio protocolo que suporta as nossas comunicações hoje não nos favorece muito. E nós sempre fomos sendo criativos em cima do protocolo para conseguirmos resolver esse problema da conectividade, do real time. Então, nós vamos dar uma olhada em algumas dessas soluções mais criativas. Aqui, o nosso ambiente de esporte está nos celebrando em que nós estamos vinculados a esse modelo de funcionamento, do request e do response. Por mais que a gente externeie, o meu cliente tem que fazer um pedido e o meu servidor, na versão original do HTTP, aquela que nós temos, eventualmente responde ou não. A gente muitas vezes conta que a resposta sempre vem, mas o protocolo per si não garante a resposta e o protocolo é assíncrono por natureza. Temos esse paradigma e com esse paradigma nós temos formas de simular o real time. Uma delas é ficar fazendo bullying. É aquela coisa chata do E aí? Já tem alguma coisa para mim? Já tem alguma coisa para mim? Gente, isso é fácil de fazer com uma catrafala de ferramentas. De igual JavaScript puro. Eu acho que até que eu coloco aqui embaixo tem uma tag. Sim. Não consigo fazer isso. Eu coloco essa tag e a página faz esse freche a cada cinco segundos. Tem várias formas de eu simular isso. O chato é que quando eu faço isso eu estou ocupando threads lá no servidor. Cada pedido que eu faço uma thread no servidor. Então numa determinada infraestrutura eu consigo atender menos clientes que usem essa tecnologia por causa dessa sobrecarga no servidor. E hoje em dia nos dispositivos móveis esse nosso esse tipo de funcionamento aqui é um devorador de bateria. Coisa que a gente precisa começar a levar em conta nas nossas aplicações. A nossa vida de developer é dura, né? A gente tinha que tomar conta dos problemas da tecnologia dos problemas do negócio e agora eu tenho que pensar no rai da bateria do tremor que o cidadão vai usar na minha aplicação. é duro isso. Depois esse modelo de funcionamento é bom para algumas coisas mas é muito mal para outras para outras então pensar em melhorar o modelo um pouquinho e a ideia foi o long pull que nada mais é do que o pulling e o servidor fica ali enronhando até ou ter dados ou a conexão da timeout que vier para ver. Então é eu faço o pedido olha você tem dados aí e o servidor fica lá caso novo e tenta não faz nada não, não tem ou então ele simplesmente desliga a ligação e você fica com a linha pendurada e tenta de novo e tenta de novo qual é a vantagem disso? Eu consumo eu consumo muito menos recursos de bateria por exemplo do meu telemóvel porque os pedidos são menos mas a questão do consumo de threads do lado do servidor continua a mesma eu continuo com essa chatice e mais nessas duas aproximações eu não consigo fazer com que o servidor peça alguma coisa para o cliente ou eu tenho um protocolo muito esotérico feito à mão à medida e que vai dar um trabalho anado e que na resposta das mensagens eu recebo algum código esquisito e executo aquilo de outra forma eu não tenho como resolver essa questão eu não tenho como fazer o servidor fazer pedidos para o cliente ok? pensando nessa problemática e nessa questão de como é que eu faço o servidor falar com o cliente o pessoal melhorou mais um pouquinho a nossa forma de comunicação que é o próximo passo e esse daqui é mesmo antigo o Spock aqui faz todo sentido isso existe desde os primórdios da internet é o forever frame que é um truque sujo que é eu meto um frame em algum lugar da minha da minha página com um pixel lá embaixo bem escondido com uma fotografia bem bonita por cima e esse frame faz um get a uma página e esse get ele você consegue configurar o get para ser chanted e nunca mais o get acaba e como tudo que vem descarregado pelo fio tudo aquilo que vem pelo stream é processado on the fly pelo browser tudo que chegar ali o browser vai processar então se eu mandar html o browser monta html na minha página por outro lado se eu mandar javascript o browser vai executar javascript então o que esse pessoal aqui faz é a minha página por exemplo já tem um conjunto de métodos em javascript e o que eu faço do lado do servidor põe no stream uma invocação a esses métodos então quando o método quando a string de javascript chega no servidor o browser lê aquele string ah eu vou executar vou executar esse comando por acaso esse comando é javascript por acaso eu tenho uma função aqui na página que executa tem esse nome por acaso eu vou executar essa função e com isso eu consigo fazer com que o servidor faça pedidos pro cliente esse pedido por exemplo pode ser venha buscar os dados imagina numa transação eu carrego um botão pra fazer um pagamento o meu pedido de pagamento vai até o servidor e devolve alguma coisa tipo aguardo entretanto eu tenho essa essa técnica do forever frame aplicada na minha página quando a transação terminar eu consigo mandar uma mensagem através da frame do e-frame aberto pra chamar o método do javascript que já existe na página pra colocar uma mensagem dizendo pagamento efetuado com sucesso depois de fazer todas as validações que eu quero ok o funcionamento desse método é isso é você mantém o software aberto eternamente e vai trocando informação com ele eu não sei o que é que vocês acham disso mas pra mim isso é ninja puramente ninja tem coisas que por exemplo não dá pra fazer controle de erros esquece que não tem controle de erros aqui se a minha função de javascript do lado de cá estourar temos pena eu nunca vou ficar sabendo lá do lado do servidor o que aconteceu a não ser de novo que eu comece criar coisas exóticas pra controlar isso e eu não sei se vocês pensam mesmo que eu em desenvolvimento de software quanto menos exótico eu for mais fácil vai ser desenvolvido menos chance eu tenho daquilo arrebentar e é mais fácil de dar manutenção então essa técnica a desprez que eu achar que é elegante pra caramba era coisa que eu não faria mais de emprego mas queremos continuamos a querer fazer real time e esse é o método vaga pensando em melhorar essa comunicação do lado do servidor para o lado do cliente nós tivemos mais uma evolução na linguagem que é na linguagem não na tecnologia que é server sent events fixe isso é muito legal é isso é um protocolo em javascript que é definido na biblioteca de javascript que vem nos browsers hoje em dia isso já existe nos browsers modernos e vocês esqueçam e que permite que o servidor fale diretamente com o cliente aquilo tem um stream aberto tem machatices com portas fireballs que tem que estar abertas tem alguns dribles que você pode ter que dar para conseguir essa conectividade diferente das outras coisas que eu exibiu antes isso daqui é uma tecnologia não é uma técnica e por isso eu mudei o meu amigo para me ajudar é o spot novo porque isso é uma novidade isso daqui é o você deve ter saído há um máximo três anos essa coisa do server sent events não foi muito divulgada porque é para me usar o protocolo do PC está no HTML5 mas como o HTML5 é aquela coisa que nunca mais vai acabar nunca mais sai uma uma certificação definida e um grande motivo para isso não ter feito muito alarido é o IE não suporta essa coisa e eu fui arranjar uns dados o que isso do IE não suportar quer dizer e aqui eu acho que vai virar guerra vocês podem escolher os números aqui tem uns malucos aqui que dizem que o IE é responsável ainda por 55,83% do 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 da utilização mas alguém chamado Net Applications é um pouco desconfiado mas se nós tirarmos esse povo daqui a gente pode ver que ronda ali os 25 26% de tráfego de clientes que eu deixaria de poder atender se eu me baseasse exclusivamente nessa técnica para fazer real time se eu tivesse um negócio de e-commerce se eu tivesse um negócio de ações eu não ia querer perder esses caras não faz sentido por causa disso tentaram evoluir de novo os métodos que nós temos para conseguir fazer o real time e veio o queridinho dessa é o queridinho da vez que são os Web Sockets Web Sockets como o próprio nome diz eu estou no browser e ele abre um socket uma conexão para onde eu preciso isso é uma vantagem muito grande que é é super flexível e essa vantagem muito grande traz uma desvantagem muito grande anexada que é é difícil para cada vez implementar porque é super flexível eu fico com tudo para implementar a mão o protocolo o responsável por implementar o protocolo sou eu eu crio o protocolo se o protocolo é bom ou é mal é culpa minha depois hoje em dia mais uma vez participar com o HTML5 hoje em dia existe uma dificuldade crescida que é não é uma dependência exclusivamente dos clientes implementarem websoft os servidores também precisam suportar isso e hoje em dia a lista de servidores que suportam isso não é assim muito grande principalmente no universo do Microsoft e se alguém me ajudar a corrigir é só 2012 e a 7.5 e a 7.8 para frente 7.8 então se nós tivermos vinculados a versões anteriores ao IS 7.5 então no mato não temos os clientes podem suportar o servidor não suporta e o contrário pode acontecer também é o servidor suporta mas os clientes não então essa é uma é mais uma tecnologia nova que veio ainda está embebido lá no HTML5 na especificação do HTML5 e se nós separarmos todas as técnicas e tecnologias que nós falamos aqui tem coisas que são favoráveis as primeiras são mais simples de implementar outras são ninja mas dão uma flexibilidade grande e outras simplesmente tem muita dependência ainda do ambiente onde elas vão ser executadas fazer uma aplicação real time na web hoje em dia então é algo difícil para chuchu é muito complexo as escolhas que a gente tem que fazer eu vou abandonar o pessoal do IE ou vou abandonar o pessoal que tem servidores mais antigos são escolhas que são difíceis e eu não gostaria de ficar indo lá da nenhuma delas então no ponto atual das técnicas e da tecnologia nós temos uma situação Kobayashi Maru e agora vale o nosso primeiro brinde para quem souber explicar o que é o Kobayashi Maru cadê os dicks aqui exatamente é uma situação de pé de pé parabéns depois vai cheia da pineta pro pessoal conseguir preencher Kobayashi Maru é uma situação aonde você não consegue vencer o que nós temos aqui é parecido com isso qualquer escolha que eu tenho tem alguma vantagem mas sempre é mal tem alguma coisa que é muito mal do outro lado então eu fui buscar outro amigo que sabe como passar pelo Kobayashi Maru e a forma como ele me disse de passar pelo Kobayashi Maru é o Signal War o Signal War funciona hoje em dia como uma fachada sobre todas essas técnicas e tecnologias ele chega e diz ele é o ele é o Cristiano Ronaldo da do Real Time ele chega e fala não, é comigo eu resolvo eu vou lá e marco os gols que são de cima não era um projeto oficial do Microsoft hoje em dia já faz parte do próprio AspNet a licença dele é uma licença amiguinha podem usar sem ficarem estressados a gente vai ver é possível instalar pelo Nougat existem duas formas de conexão a Persistent Connection que é vou usar um termo técnico agora que eles tem pelo peito que é macho mesmo que é e é o baixo nível é um pouco para cima dos sockets ok e existem os hubs que são para pessoas normais como eu é a parte que eu vou demonstrar tá bem e tem uma vantagem muito especial hoje que é saiu a versão 2.0 quer dizer no mundo Microsoft podemos começar a usar isso verdade e agora é a hora do demo como sempre eu sou muito ruim em fazer as coisas eu trouxe mais um amigo para me ajudar eu não sei se vocês o conhecem é o Phil é uma personagem do Dilbert é o diabo das pequenas causas então se alguma coisa acontecer de mal agora durante a apresentação a culpa é dele não é minha e agora vocês vão sofrer com o ambiente que eu tenho aqui isso vai piscar para todo lado vocês não conseguem nem nada se não conseguem como é que eu achar que teve que me ensinar agora há pouco é Shift Alt Enter claro não podes pôr não consegues colocar a máquina virtual em função consigo não é uma boa ideia é assim mas já ajudou Fiz eu só falo em função escrito o Visual Studio e é e para o Victor tem um pequeno roteiro e a primeira demonstração que eu vou mostrar para vocês para vocês terem contato assim com o signo no ar é um demonstração que eu fui roubar o site deles e é exatamente uma aplicação que fala de troca de cotação de ações e eu vou fazer dois browsers um que representa nova tecnologia e outro legacy e o legacy é o chrome e eu posso eu posso ver que eu sou capaz de selecionar uma coisa de um lado e a aplicação vai reagir do outro lado também porque aqui eu disse para abrir o mercado foi enviado uma mensagem para o servidor o servidor abriu o mercado fez o que ele tem que fazer para abrir o mercado e depois avisou os outros clientes que estariam ligados aqui que o mercado está aberto e todo mundo recebe de forma síncrona de forma síncrona não todo mundo recebe praticamente ao mesmo tempo que isso não é possível que todo mundo receba ao mesmo tempo exatamente mas todo mundo recebe um tempo muito próximo informações essa discussão sobre o tempo que existe entre a atualização do cliente e do outro é relevante a experiência que eu tenho é com até 200 clientes receber informação em simultâneo num servidor que era um portátil com 4 dinâmicas 1 e 5 é instantâneo e os clientes eram tão diversos quanto uma aplicação iPad um site que estava sendo exibido no plasma e telemóveis de pessoas que estavam a comparecer a um evento e estavam a receber mensagens nesse formato assim por acaso na primeira versão da aplicação quando a pessoa recebe a mensagem do telemóvel aquilo fazia um barulho e virou um inferno o evento e a gente teve que rapidamente corrigir a aplicação para parar o barulho então a gente no começo foi possível ter essa ideia que quase instantâneo a gente ouvia o barulho com ele era um pouco mais extenso do que o barulho natural da gente executar aquilo quando estão a falar da iPad com outros clientes a falar de aplicações nativas desse servidor sim como clientes também de Signal Air sim exatamente existem eu posso adiantar um pouquinho existem clientes nativos para Signal Air para JavaScript que é isso que a gente vai mais ver hoje tem para Windows Forms tem para WPF tem para aquela outra coisa que sempre é o WPF isso Silverlight é o WPF que é o nome de Z tem para iOS e tem para Android também isso eram os clientes que existiam até a última vez que eu fui olhar no site se depois disso apareceu para mais alguma coisa exótica no final tem o site e vocês podem validar lá mas eu acho que isso cobre hoje em dia 90% do espectro de interesse e eu já usei com o Mono e também funciona perfeitamente bom eu tinha esquecido do Mono é verdade e se funciona com o Mono vai funcionar em qualquer unix esquisito por aí sim e depois você tem direito a mais 20 minutos no purgatório bom vou deixar o mercado porque eu gostaria de mostrar uma coisa para vocês aqui no uau isso é fancy vocês já tinham visto essa nova isso ficou mais um como é que o Signal War percebe qual o Signal War eu só falei isso não expliquei direito o que o Signal War faz quando eu arranco um cliente o Signal War e falo olha vá lá se conectar com esse servidor por favor a primeira coisa que ele faz é ele bate um papo com o servidor para tentar entrar num acordo qual é o protocolo que eles vão utilizar e o escopo dos protocolos que estão disponíveis é muito amplo todas as técnicas e tecnologias que nós vimos aqui estão disponíveis para o Signal War utilizar e ele vai fazendo fallback e a última que ele utiliza se eu não me engano é o long pulling ele tenta fazer o WebSockets a primeira porque é a mais leve e é a da moda depois se o WebSockets não funciona eu acredito que ele vai para ServerSendEvents de ServerSendEvents eu acho que ele vai para ForeverFrame e se o ForeverFrame não existir não funcionar aí sim ele vai para o long pull ok então aquelas decisões duras que nós tínhamos que tomar e às vezes o desenvolvimento que a gente ia ter que fazer era restritivo ou a gente tinha que duplicar triplicar ou quadruplicar o trabalho aqui conseguiu não lá não nós fazemos o trabalho uma vez a gente escreve para o final o que nós queremos que ele faça e depois ele que se vire com a batata quente para descobrir como é que ele vai fazer se eu vou ter que usar long pull para ficar falando com o servidor ou se eu vou ter que usar ForeverFrame com um protocolo muito esquisito para escutar a resposta e fazer o pedido isso é um problema dele deixou de ser um problema nosso e mais essa decisão ele toma a cada conexão que é feita isso quer dizer nós não precisamos nem configurar nem influenciar a decisão dele para que aquilo fique restrito ok a cada cliente que se conecta ao servidor esse diálogo para negociação de qual protocolo vai ser utilizado é feito então se eu tenho imagina que eu tenho um super servidor que já suporta WebSockets os meus clientes que não suportam WebSockets vão conseguir se conectar na mesma e vão se beneficiar do real time na mesma deixa-me só acrescentar uma coisa só só em potenciando mais isso para além disto tudo faz com que nós não tenhamos e depois quando nós interagimos do lado do servidor ou quando já temos informação de uns clientes para os outros ok para nós developers como está tudo abstraído é sempre da mesma forma ele que se amende com todas as interações não temos que ser nós a ser responsáveis por isso ok ele é trato de toda essa abstração por nós tanto no sentido como no outro só uma questão nós podemos por exemplo limitar e dizer nós não queremos long pooling não 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 aquilo que tu estás a comprar é é a conexão near real time ok é o melhor possível e é a avaliação dele que vale você não tem como influenciar essa avaliação por acaso por acaso podemos podemos quando se inicia a conexão podemos dizer quais são os tipos de ligações que queremos que ele tenta e por que ela nem queremos exatamente era isso mas no 2 só no 2 no 2 sim sim ele está por isso eu não falei dessa exatamente por causa disso é porque ele está a falar da versão 1 no 2 sim eles não sei se chamam isso interceptos nem sei o que eles estão a chamar isso agora mas dá mas é só no 2 ok no 1 não dá o 2 já agora só para explicar para vocês melhor sobre o 2 o 2 foi lançado há um mês atrás um mês e pouco atrás e as grandes alterações são essa de poder interferir na mas é assim você sugere eu não tenho certeza se não pode fazer o meu rádio eu não estou a pensar mas eu não sei se é só no 2 porque foi uma aplicação que implementei a minha empresa já há algum tempo e por exemplo as pessoas queixavam-se de um bom cunho o meu browser está aqui sempre aqui a barrinha nunca chega no fim estou sempre ouvindo aqui o barulho da página a recargar isto é muito chato e então andei para procurar a documentação e fui lá me deixava dizer quais os métodos que eu queria tentar e pela hora em que eu queria tentar da lista eu iluminei o longo público e para o IE pronto ele deixou no IE ele tentava sempre com o longo público e deixou deixou tentar o 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 A versão 2 está igual, não um beta. Então é capaz de usar a beta, porque eu recordo que a coisa tem o meu nuggets para ir buscar as preferências. Pode ser, então pode ser isso. Porque eu só me lembro disso mesmo no 2. E as features a mais que tem no 2 são essa, poder interferir na escolha, 15 bugs corrigidos, vocês vão ver na demonstração daqui a pouquinho. Eu tenho formas de falar, imagina, eu tenho uma comunidade de clientes, no caso aqui eu tenho dois, eu tenho formas de agrupar esses clientes em grupos, ou eu tenho formas de falar com eles de forma individual. E na versão 2, essa forma individual ficou mais simples, porque até a versão 1.1, qualquer coisa que eu já me lembro, se você quisesse falar com um cliente individual, você precisava guardar um id dele, que era o id da sessão. Na versão 2, basta você guardar um username qualquer, que você vincule aquele utilizador, e ele lá por trás dos panos é que guardou a sessão para você. A sessão está sendo guardada na mesma, ele só cria um dicionário para facilitar você aceder a sessão. E existe um tipo de erro especial que pode chegar até o JavaScript com mais informação. Porque por questões de segurança, no SignalWare, se a minha aplicação dá uma arrebentância lá por trás, a mensagem que volta para o cliente de JavaScript não traz informação sobre o erro. Se trouxesse, eu podia trazer alguma informação relevante e podia comprometer a segurança do meu site. É possível configurar no WebConfig para que essa informação venha, mas por omissão ela está configurada para não vir. E agora, na versão 2 existe um tipo de exceção particular, que é o HubException, que se eu fizer throw de uma exceção dessa, ela vem parar no JavaScript. E tem um tipo que permite você saber qual é a mensagem, qual é o tipo de erro, ele dá algumas dicas, tem um enumerado para dizer se foi falha na conexão, se foi falha no processamento do lado de lá, se foi parâmetro errado, é mais confortável do que o pessoal recebeu, está errado do lado do cliente. Ok. Dito isso, eu tenho mais uma demonstraçãozinha pequenina, só para falar de clientes diferentes. Diferentes? E eu vou torcer para que ela funcione. Ok. 50% está feita? Os outros 50% estão aqui. Isso quer dizer que ainda te faltam mais 50, não é? Posso colocar mais 50 para funcionar também. 50%. Nunca fiz com 3, cara. Quero sustentar o demônio. É... É o demônio que põe a estrela que eu coloco aqui atrás da mesa. Ele que vem aqui e faz isso. Mas aqui foi o exemplo mais simples que eu consegui colocar junto. Então, é... Aqui eu estou usando o cliente JavaScript e ali eu estou utilizando o cliente para Windows Fornes. Então, de qualquer um deles, por exemplo, até aqui do Windows Fornes, eu consigo... Ah! A estrela do porta-vazia. Tomar o sapão. Falaste mal do demônio. Pois. Até aqui eu posso... E a gente percebe que a comunicação é instantânea, isso envia os dados de um lado para o outro. E, basicamente, a funcionalidade mais natural dessas aplicações de real-time é essa coisa. É conseguir mandar informação de um lado para o outro. E receber a informação e tratá-la de forma simpática. Vamos ver... Como é que a gente pode fazer isso daqui? Vamos criar um projetinho de raiz. E vamos conhecer para que funcione também. FireViewProject. OnStage2. Começou bem. É... 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 Mas eu tenho o Capitão Key que me esporte junto comigo. Isso vai dar certo. Ok, quem é que a gente precisa para fazer uma aplicação com o Sinalware? Eu costumo instalar sempre esse pacote que vem tudo mais um quarto botas. Ele está no palco, vocês não imaginam como isso é duro aqui. Por acaso, eu vou trazer outro amigo aqui. Quem aqui já trabalhou com knockout? Então, se eu fizer alguma coisa errada, por favor, me corrijam, tá? A minha sugestão é que a gente deixe essa primeira página, que é do próprio Sinalware, sempre aberto, porque a gente vai precisar de duas coisas aqui que são simpáticas de vir aqui e copiar. A primeira delas é esse método aqui, que é, no fundo, como isso aqui é um projeto MVC, isso está vinculado àquelas questões do routing, que é normal tanto no MVC quanto nas aplicações com web API e blá blá blá. Para nós não sermos obrigados a ficar criando os hotings, o que eles fazem aqui é criar os hotings automaticamente para a gente. É só copiar isso em algum lugar simpático, como aqui, no startup da aplicação, por exemplo. E a partir daqui, todas as questões que nós temos de hotings foram resolvidas. O que mais? Próximo passo que nós temos é, e eu vou fazer isso aqui no controller, é criar um objeto que vai funcionar como o nosso hub. Essa versão de aplicação de Sinalware que eu vou tentar demonstrar para vocês vai ser baseada na existência do hub. E o hub é como se fosse uma daquelas portas de vai e vem, que a gente conhece, por exemplo, vários dos prédios, etc. Que funciona como o dispatcher das mensagens. Ok? Oi? É um switch. É um switch. Obrigado. A desfeita de chamar hub é um switch. O código que eu vou fazer aqui é o mais simples para eu escrever, porque vocês não estão aqui para eu ficar vendo bater código. Mas é exatamente o código que eu aconselho vocês a não fazer. Não ponham a lógica da coisa no hub. Criem outras classes que implementem as suas lógicas de negócio e invoquem-nas no hub. O que eu vou fazer aqui é uma coisa muito fraquinha e a lógica vai estar ali, no próprio hub. Tá bem? Se vocês tiverem cálculos, etc., não façam os cálculos no hub. Façam cálculos no outro lugar que é mais seguro ou mais organizado. Não. O hub não erga de hardware. O hub erga de hub. Bom, em relação aos hubs, importavas eu falar da questão de não colocar a lógica de negócio aí. Na tua opinião, deves ter a emissão das mensagens no hub ou nas partes de negócio? Aquele caso que você andou me explicando, eu achei muito interessante. Ele tem um caso onde ele injeta o hub para dentro dos objetos de negócio. Eu nunca usei essa técnica, achei a técnica extremamente interessante, porque ele dá um nível de flexibilidade muito maior do que aquele que eu estava acostumado. O que eu já fiz com o signal-ar é exatamente o contrário. Eu injeto os objetos do negócio dentro do meu hub, deixo eles maquinarem do jeito que eles têm que maquinar, mas a resposta deles é sempre um output que no hub eu vou ter que lidar com ele a forma que eu vou devolver para o cliente. A forma como o Virgílio sugere a utilização, eu acho espetacularmente interessante. Nós temos diferentes tipos de dados. Não, e só para contextualizar, porque o exemplo que o Glauco vai mostrar é... Os hubs servem como efetivamente um ponto de distribuição, sendo que a proatividade vem do lado dos interfaces. Ou seja, acontece algo do interface que é ajetado entre os hubs e depois é spread. Como aquele caso há bocado do chato, ok? O caso que eu estava a discutir com o Glauco é um caso um bocadinho ligeiramente diferente, que é... Isso é giro, mas nós hoje queremos fazer pedidos e alguém vai ter de processar um conjunto de informação que nós estamos a dar e nós até queremos feedback no interface. A seguir. Imaginemos um dashboard. Eu tenho lá e digo, ok, eu quero fazer re-load de dados ou eu seleciono lá alguma informação e aquilo tenho de definir remotamente a uma máquina que nem sequer está ligada ou que nós até podemos nem saber e temos um sistema de troca de mensagens, ok? As informações conforme vão chegando nessas mensagens, o cliente, o servidor tem de injetar esses dados para o lado do cliente. Mas não existe uma proatividade do cliente para fazer os pedidos. Um bocado estranho, esotérico esta parte, não? Imaginem que o Glauco, o interface, em vez de me pedir a mim, eu quero poder dizer-lhe, vocês deram um feedback e eu quero dizer-lhe, olha, eu tenho aqui o feedback da malta que está na audiência sem ele ter de me pedir, ok? Não há proatividade do interface para a parte dos servidores. O caso que o Bidinho está comentando é um refinamento daquele primeiro exemplo que nós vimos da cotação das ações. A gente podia reescrever aquele exemplo usando essa técnica que o Bidinho comentou. Eu acho atraente a técnica. Eu nunca fiz isso, aliás, nunca tive pensado em fazer isso. E é uma das coisas que eu pretendo fazer no futuro. A vantagem disso é que eu posso utilizar escrever para o cliente dentro do meu objeto de negócio da mesma forma que eu utilizo escrever para a base de dados, por exemplo. Vai ser, eu vou ter a mesma facilidade de escrever para a base de dados e eu escrevo para o cliente. Essa é a vantagem. Eu escrevo para o log, eu escrevo para o cliente. O negócio vai ter um hub que faz o broadcast das mensagens, por exemplo. Pergunta de desenho um bocado, se calhar mais de picuinice. Que é, abstrairiam o hub aí? Ou seja, dentro da classe de negócio ele saberia que era um hub de signaler? Ou simplesmente emitiria uma meta? A minha pergunta era nesse sentido, ok? Eu gostava de saber a opinião dele, ok? Eu acho que não, ok? Eu acho que do lado do negócio não deve haver uma consciência se aquilo é um signaler ou o que é que seja. Ok? Acho que a injeção de uma mensagem no hub de signaler deve ser da responsabilidade dos hubs. Ok? Sendo que o que acho que deve acontecer é que existe um processo que está isolado à parte e que tem todo o esquema de negócio, ok? Que tem eventos. Ou seja, imaginemos que nós temos um singleton que está em memória. Nós do hub pedimos informação para o singleton e registramos nos eventos cada vez que nós somos notificados que aconteceu alguma coisa, ok? Acontece o processo de negócio e o que acontecer. Quando aquilo voltar, ok? Aí sim o hub deve disparar porque não tem nada a ver com o processo de negócio. Tem a ver apenas com o artefacto gráfico que nós queremos projetar para o cliente. Ou seja, teria um mini service bus? Sim. Um mini? Kind of. Sim. Pode chamar-lhe um service bus? Mas sim. Mas é o mesmo conceito. Mas seria o mesmo conceito, ok? Dividir as responsabilidades do negócio com o negócio. Ok. Aquilo que são impactações gráficas. Epá, é lá da responsabilidade dos hubs. Existe um pattern chamado decoration que ele é principalmente usado para outra coisa, mas a gente pode abusar dele um pouquinho e eventualmente usar para fazer isso daí. Eu escondo o objeto. Tem daquelas diferenças sutis que o pessoal que está na escola, que está na universidade agora vai se explicar melhor do que eu. Mas tem diferenças sutis entre o faché, entre a fachada e o decorator. É... Mas ele esconde o objeto lá por dentro e expõe só aquilo que eu quero expor. É... E eu consigo... Ele é usado principalmente para detectar, quando eu não tenho conhecimento de funcionamento de black boxes, né? Eu posso injetar esses objetos com decorator para perceber o que a black box vai fazendo com o meu objeto. Eu posso fazer a mesma coisa com o hub, por exemplo, e deixar ele passar por dentro do meu objeto de negócio e ele vai agir em cima do lugar. Mas eu acho a ideia interessante. É... Respondendo ao Bruno, eu acho que é um paradigma diferente, mas pode dar flexibilidade. Porque dentro do objeto de negócio também eu tenho alguém para quem eu digo, olha, vai preservar esses dados em algum lugar. Eu sei lá se ele vai escrever na base de dados um ficheiro xml, olha que ele vai escrever. Pois, mas a questão é essa. Nós dizemos que escreve-me. Depois quem escreve já não é da nossa responsabilidade nem é do modelo de negócio. Acho que é isso. A minha pergunta era tipo... É mesmo isso. Tu agora, tipo, na tua classe de negócio, tu dizias que dependias de um hub, de um chat hub, ou dizias que tu dependias de um... I write to the client on the web. É assim. Lembrando das utilizações que a gente pode ter por real time, uma das coisas que eu faria, por exemplo, era gestão de sessão. Na minha gestão de sessão, o Carmelo levava com o hub lá para dentro e além de escrever para um ficheiro no disco, além de eventualmente escrever para base de dados, também podia mandar um sinal para alguém e isso aparecia no dashboard qualquer, bonito de algum gerente. assim, olha, deu momento na aplicação. Ou então, acabou, acabaram-se os pneus e não posso mais fazer cabo. Sendo que, pelo que eu percebi, da perspectiva do Virgílio, ele não injetaria essas coisas dentro desse caramelo. Não. Ele emitia uma mensagem... Acho que podes ter... Acho que podes ter... Porque se tens uma singleton, a singleton tem de ser arrancada áudios no tempo. Portanto, tens de lá ter um hub a fazer essa magia. Ok? Mas isso tem a ver com o conceito do próprio sistema. Já não tem nada a ver. E aí sim, cada um dos hubs registra eventos do singleton e o singleton dispara eventos e os hubs aí é que fazem bubble para cima. Ok? Eu acho que isso devemos passar para o jantar. Sim. Até há muita discutir sobre esse tempo. Do pessoal que já utilizou o Signal War em algum projeto. Algum de vocês fez algo parecido com isso que o Virgílio está falando? Despachar o hub lá para dentro dos objetos do negócio? É sempre essa a utilização mais... Arroz com feijão daria muito certo no Brasil. Aqui, bacalhau com batatas. É mais essa a utilização mais simples que eu vou demonstrar aqui. Ok. Então, continuando do ponto onde fui ultimamente interrompido. Desculpa. Trinta flexões de braço. A propósito já foi um pouco de resultado. É. Eu não quero... 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 Eu não entendi, desculpa. 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 As pessoas fazem um guia, não por isso. Eu faço. Platform. Void. Broadcast message. Broadcast message. Só por isso, você já percebeu que eu vou fazer um chat. Sim. Oh. Acho que é a primeira vez que alguém vai fazer um chat Usando o Signalware Com o teclado solto No porto, na net.com No porto Usando a camisa da Threader Usando o name Name Message E o que eu vou fazer Eu avisei vocês que Não é bom pôr muitas regras de negócio aqui Porque isso pode ficar complicado Vai bagunçar a organização do código de vocês Então eu vou seguir minha orientação Eu vou fazer só Clients.all.addMessage Usando o name Message O que eu estou fazendo aqui? Algo que o Virgílio não gosta Porque mete a palavra dynamic Ah, pois é Eu estou dizendo Eu estou criando Dentro de uma classe Que é do Hub Dentro da minha classe Que vai ser um Hub Que vai ser conhecido Em toda a minha aplicação Eu estou criando um método público Chamado Broadcast Message Vai ser de dois parâmetros Username e Message Tudo que eu falei agora Vocês já tinham percebido Na seção que eu vou embora No fim O que esse método vai fazer é Vai pegar Todos os clientes Que estão ligados à aplicação E vai chamar um método Chamado AddMessage Mas onde é que está definido esse método? Lado nenhum Porque esse cliente É um dynamic E vocês podem pendurar ali Até o que vocês quiserem Nunca vai reclamar de nada ali Até Batata Batata Doce E ele vai adorar isso Vocês já podem não adorar Do lado do JavaScript Pois Outra coisa interessante De notar Já que o Virgílio falou Do JavaScript É que eu estou usando Uma notação Que é normal Para o C-shark E a gente vai ver Que lá do lado do JavaScript E eu vou poder chamar Esses mesmos métodos E notações que são normais Para o JavaScript Isso é Vai acontecer uma informágica Qualquer No meio do caminho Que vai permitir Que eu utilize isso De forma Transversal O que O que isso aqui vai fazer É Em algum lugar No meu JavaScript Eu não sei onde ainda Eu vou chamar Esse método E vou passar para cá Uma mensagem E esse caramelo Vai De alguma forma Chamar Esse método Em todos os clientes Que estiverem conectados Na aplicação Naquele momento Ok Além do all Nós temos Algumas outras Classes aqui De distribuição Para facilitar a nossa vida Que é Todo mundo Menos Fulano 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 A própria pessoa Que está fazendo O pedido Um cliente Em específico Uma quantidade De clientes Que é Em geral Menor do que o all Depois Eu tenho Aqui para baixo O grupo Eu posso agrupar Os meus clientes Eu estou saltando Um passo aqui Que é quando Quando a conexão É aberta Ok Nós podíamos ter Aqui Mas Para simplificar A nossa A nossa demonstração Eu não coloquei Quando a conexão É aberta Eu recebo Olha Tem mais uma conexão Aqui E essa conexão Tem Dois identificadores Um identificador Do cliente E o identificador Da sessão Esse identificador Do cliente Pode ter Deu lado Um username Para facilitar A nossa vida No futuro Também E eu posso Nesse momento Que a sessão É aberta Eu posso Incluir Essas novas Sessões Dentro de grupos De sessões E depois Posso mandar Mensagens Para essas Sessões Ou melhor Para um determinado Grupo Ou para um conjunto De grupos Entendeu Então Tudo aqui Se vocês perceberem Está relacionado Com Receber E mandar Informação Para lá Para cá A gente nunca Vai sair disso Nessa coisa Do De Real time Communication Saber como mandar E eu tenho Vários shortcuts Tipo Other groups É muito legal Que é São Os grupos Onde eu não estou O que mais? Ah E aqui tem a novidade Esse cara é novo No Na versão 2 Esse user Ele não existia no 1 Esse daqui é Eu posso colocar O username ali Se quando eu fiz A Quando eu abri a conexão Eu passei O username E esse username Fica gravado No dicionário E agora Eu posso Utilizar esse username Sempre que me quiser Mandar uma mensagem Diretamente Para aquele user Eu não preciso mais Ficar guardando Aqueles guides Para lá e para cá Que é chato De manipular Voltando Voltando aqui A nossa vida dura Temos aqui O nosso hub Construído Muito complexo E eu segui a minha regra Que é não ter nada De negócio Dentro do hub Depois Precisamos construir Uma user interface E eu Vou roubar Como eu digito Muito lentamente Com esse ecrã Minúsculo Mais lentamente O que eu fiz Enquanto estava escondido Ali no fundo Eu fui criando Essa coisinha E o que que isso faz? Eu gosto muito Do knockout E o knockout Vai nos ajudar A criar Uma Ida o bootstrap Ida o bootstrap Agora ainda mais Que ele vem de graça Não tem mais O que eu vou fazer É Vou Eu vou ter Um Um inputbox Que eu use a name Vou ter Um inputbox Para mensagem Um texte Para mensagem E depois Eu tenho uma lista Onde eu vou apresentar As As mensagens Que eu for recebendo De uma maneira Mais ou menos Ordenal Ok? A cara Com que isso vai ficar Se nós corrermos Vai ficar lindo Vai ficar linda Certo? Alô? Com o bootstrap É muito fácil Dar uma cara De graça Fica linda Olha Não é 100% O âmbito Dessa Dessa nossa conversa Falar sobre Knockout Mas É âmbito Do nosso grupo Falar sobre tecnologia Vocês estão Habituados Com o knockout Vocês estão entendendo O que está acontecendo Aqui Estou fazendo Binding Eventualmente Em algum lugar No futuro Eu vou ter Um model E eu digo Que nesse campo De input Eu tenho Binding Alguma coisa Que vai se chamar Username E lembrando Que os bindings No knockout Por omissão São Nos dois sentidos Isso é Se eu fechar Alguma coisa No model Ele vai exibir Aqui Na textbox Se eu colocar Alguma coisa No textbox E eu fecho No model Boa? Alguém Colou alguma coisa? Depois Faço o bind Da mensagem E aqui Eu tenho Um loopzinho Para fazer Os meus LIs Aparecerem Com as mensagens Super simples Alguém Tem alguma dúvida Do que está Escrito aqui? Ah, boa Aqui embaixo Eu faço Coisas Importantes Que é Lembrar E colocar O javascript Que tem o cliente Do Signal Or Certo? Depois Faço o insert De uma coisa Esotérica Para chuchu São Hubs Faço O Include Nocaute E depois O Ficheiro Que eu ainda Vou criar Eu sou mesmo Bom, né? Eu sei que vou criar O ficheiro Aonde vai estar O meu código Mas eu quero dizer Que antes É alguma coisa Que é feita Agora Ou é algo Que é do Signal É do Signal É a mágica Que eu vou mostrar Daqui a pouquinho Não porque é dinâmico O que vai acontecer? Esse é o ficheiro E não quando vai estar Esse é o ficheiro É no message Exatamente É Esse ficheiro É gerado A cada Não é a cada pedido É Eu compilo a aplicação Ele gera o ficheiro O ficheiro fica achado Não tenho medo Que isso vai notar A performance Da aplicação De vocês não O ficheiro está achado E o que ele tem é O texto de JavaScript Que é necessário Para criar uma classe Para responder Aos pedidos Que eu vou fazer Ao meu hub Certo? Lá dentro da classe Nós vamos ver Que vai ter alguém Chamado ChatHub E vai ter uma função Chamada Broadcast Message Naquele ficheiro Só que nós Não pusemos a mão Para fazer Ele vai ser feito Automaticamente Desde que funcione Direitinho Diz-me uma coisa Já usaste Alguma forma Alternativa De carregar Esses módulos De JavaScript Tipo APM AMD Não Ok Com isso Não Mas pode ser Pode ser mais ou menos Chato Aliás A vida é dura E eu tenho que contar Uma história triste Para vocês Essa apresentação Quando eu combinei Com o Bruno Era para que eu Mostrasse Para vocês agora Como construir Esse cliente De JavaScript Usando TypeScript Por causa Por causa Desse nosso amigo Hubs Que é criado Dinamicamente E eu não sei Quando é que ele aparece Até Hoje Antes de assistir A apresentação Do TypeScript Eu não tinha percebido Como é que tinha que criar O Hub Eu nunca conseguia Compilar o meu TypeScript Para gerar o cliente Porque eu não sabia Quem era o Hub Hoje Na apresentação Eu percebi Que se eu definisse Uma interface Com aquilo que está No Hub Eu conseguiria fazer isso Por isso A demonstração De hoje Vai ser só Usando JavaScript Puro Mas Eu vou disponibilizar Junto com Os ficheiros Aqui dos exemplos No site Da Net. A versão também Com TypeScript Tá bom Então Vocês só vão ser Um pouquinho prejudicados Bom Voltando aqui Para a minha viradura De criar o Main Tranquil Tá bom Não Tinha Bom, nós temos duas opções O Egito e tudo isso E vocês vão ficar dormindo aí Vou ver o copinho de novo E vocês vão reclamar De ter roubado um pouquinho E o que eu vou fazer aqui? Blá 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 em JavaScript Vocês conhecem o UseStrict Hoje em dia Para quem escreve Software em JavaScript Esse UseStrict É o nosso melhor amigo Não saia de casa sem ele Vocês sabem O que isso faz? É assim Douglas Crockford Diz alguma coisa para vocês? Ok É um É um gajo que trabalhou muito Ele no Yahoo Hoje em dia, se não me engano Ele trabalha no PayPal É um super mega ultra guru De JavaScript Que faz parte do board Que toma conta da linguagem Digamos assim Ele Diz que O JavaScript tem coisas boas E eu acredito nele Eu acho que o JavaScript Tem muitas coisas boas O problema O problema é que nós nos sentimos tentados A utilizar as coisas más O UseStrict É uma das formas de nos ajudar A seguir pelo caminho do bem E de nos ajudar só as coisas boas O que o UseStrict vai fazer É Vai levantar o warnings Aqui embaixo É Porque o Visual Studio Tem uma Cópia Do software Que o Douglas Crockford fez Ele fez o JSLint Nós aqui Temos o JSHint Então quando eu utilizar Coisas más Do JavaScript Ele vai derrar Certo? E em algumas delas Ele simplesmente vai derrar erro E não vai correr o JavaScript Por exemplo Se eu usar eval Ou usar o with Ele simplesmente Joga a toalha E fala Pá Assim eu não consigo executar E ele vai fazer coisas Por exemplo Eu cometi Eu cometi erro Por exemplo Uma das coisas Que ele não vai gostar Que seja feita É tipo É A É igual A B Porque esse A é igual A B É Evil Porque esse operador Eu não sei se vocês sabem Esse operador Ele faz comparação Mas ele faz uma coisa Péssima Ele faz cast Das coisas Então Eu tenho seis formas Disso de evitar falso É miserável Então Se nós tivermos O strict Lá em cima Porque eu não alcanço mais E no código que tiver isso Eu vou ter um warning Nos meus erros E a sugestão É que você use Isso É uma das notações Mais esquisitas Que eu já vi Mas Esse cara É Se os tipos Forem diferentes Ele vai erro O outro Não Esse daqui É Eu não sei se vocês conhecem A história do JavaScript O JavaScript Foi criado Em dez dias E ao décimo primeiro O criador Descaçou Ao décimo primeiro Os caras vêm ter Aquele produção Então O rapaz Que naquela altura Trabalhava na landscape As decisões Que ele tomou Foram as melhores Decisões Que ele conseguiu Tomar na altura Sozinho Porque Porque Não confiava Que aquilo Dá um livro A história Daquilo E uma das decisões Que ele tomou Para facilitar A vida De nós Hoje em dia Era exatamente Essa de fazer Castro Ele achou isso Uma ideia Extraordinária É uma ideia Boa Até o momento Que você Mete alguma coisa Que dá um resultado Completamente Despartado Daquilo que você queria A melhor forma De tu mostrar O quão Mal isso é É recomendar Procurar no YouTube Por JSWTF Ou Não JSWAT WAT W-A-T É um vídeo De cinco minutos Onde ele explica As partes mais De JavaScript E é uma Lightning Talk Feita por um gajo Em cinco minutos Onde ele explica Todas as coisas mais Portanto Procurar por JSWAT Ou se vocês Tiverem mais Do que os cinco minutos Procure por Douglas Crockford Javascript The Good Parts É um Speech dele De uma hora Ele dá o speech Em vários lugares Dá no Google Então Tem vários Streams Desse Para vocês verem Vários vídeos Para vocês verem Ele fala durante Uma hora Sobre as partes Boas do JavaScript E aquilo É apaixonante Do jeito que ele fala É também o livro É também um livro O The Good Parts Sim Na minha opinião Deve ser obrigatório Antes de tocar em JavaScript Aliás Aliás Ele comenta isso Que JavaScript É a única linguagem Que o pessoal Usa antes de aprender A linguagem Porque Comigo isso aconteceu É a primeira vez que eu Ah, agora você vai fazer isso Em JavaScript Tudo bem Pois não é porque a linguagem foi feita De tal forma Que o paradigma dela É completamente diferente Das linguagens orientadas ao objeto Que nós temos O fato de ela ser uma linguagem De protótipos Mete aquilo completamente diferente Só que Por causa do nosso amigo Da Netscape Ter desenhado aquilo Nos 10 dias De forma a causar O menor estresse possível Para quem fosse desenvolver É que ela é tão fácil De desenvolver para a gente Mas depois tem essas anodias E tem o Eval também Bom O que eu faço nessa classe É Primeiro Meto todo mundo Dentro de uma function E vocês sabem Para que fazer isso Em JavaScript Para não poluir O namespace global Com variáveis Depois pode haver colisão E O fio vem atrás de vocês Para levar vocês Para o purgatório Crio esse self Que eventualmente Vai ser o meu model Certo? Tem aqui o username O message Esse I have connection É uma brincadeira Que eu inventei De fazer Junto com esse How sender Para fazer O botão Que permite E as mensagens Só estar ativo Quando eu tiver Preenchido a mensagem Preenchido o username E a conexão Tiver acontecido Com sucesso Que é aqui No meu init Ok? Depois tenho um array Com as mensagens Que eventualmente Vou recebendo No meu método De meet Eu tenho O binding Do knockout Com o self E aqui E aqui começa E aqui começa a mágica Do signal Or Eu digo Para que o Run Arranque E o Aqui em cima Eu criei uma variável Chamada Chart E isso aqui Tem o nome Da minha classe Esse nome Aqui Por acaso Isso eu digitei bem É o mesmo nome Que eu tenho Na minha classe Que é The hub Então é assim Que eu consigo Ligar as coisas Mais uma vez Com aquela Tradição Enorme Que a gente começou Com o MVC Eu tenho Convention Over Configuration Eu não tive que configurar nada Só o fato de Deus Dar os nomes Iguaizinhos Parecidos De um lado E do outro Parecidos Não iguais De um lado E do outro Essa é uma das mágicas Do Desse construtorzinho Ele Ele vai lhe dar O O Signal Hour Vai tentar Deixar as coisas O mais confortável Para você Em cada uma Das linguagens Que você estiver escrevendo Então No C Sharp Você escreve Pascal Case Na boa E em Java Você escreve Camel Case E ele vai interpretar As duas coisas E ele se encarrega De converter as coisas Até A Antes das versões Antes da versão 1 Enquanto aquilo Estava em beta A beta mesmo Você precisava Colocar uns adornos Em cima Dos métodos Colocar uns atributos Para dizer Se ele devia Ou não Fazer essa conversão De Pascal Case Ou não Mas hoje em dia Eles perceberam Que aquilo Fez sucesso E todo mundo Utiliza isso Melhor Deixou de ser necessário Por o atributo E ele sempre vai usar isso O que mais que tem De interessante Aqui Depois eu tenho A minha função Send Que está Proculada Ao clique Eu tenho Eu tenho Sim Desculpa Esse connection Está 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 no jQuery SignalWare Das únicas coisas Uma das poucas coisas No SignalWare Que eu não gosto É a dependência Que ele tem Do jQuery É assim Como as vezes Eu tenho que desenvolver Para coisas Que são muito Muito fraquinhas Por exemplo Telefones Que não tem memória Eles tem vaga lembrança Ou tem processadores Muito fracos Eu posso dar um exemplo aqui Por favor Não joguem ovos em mim Eu tenho um telefone Que é um Galaxy Young Se alguma coisa Corre naquele telefone Vai correr em qualquer outro lado E o jQuery Por mais que vocês Digam que não Aquilo pesa Poué No telefonezinho E essa dependência Do jQuery Eu acho Que mancha um pouco A beleza Do SignalWare Tem um projeto Exótico No GitHub Que é Um cliente Javascript SignalWare Que não depende Do jQuery Mas eu nunca Eu me experimentei Não tive coragem Tem vontade Não tive coragem Então Continuando aqui A análise Desse nosso javascript O que vai acontecer É Esse send É invocado Quando eu clico O botão enviar Nós definimos aqui O botão O botão No clique Faz isso E o allow send É uma variávelzinha Do nosso modelo Quando tiver true É o melhor Quando tiver falso Vai habilitar O controle E eu vou fazer click E quando eu clico Vai chamar Esse send Esse send Faz o que? Faz Chat Que é uma variável Que eu defini aqui em cima Que vai receber o meu hub Certo? E que vai levar Com o javascript Que é criado Dinamicamente E eu vou ter sempre Essa dicotomia Chat Server Para chamar coisas Que estão Lá no servidor Então no C Sharp Então no VB Ok? E Chat Client Para expor Para o servidor Coisas que vão estar Do lado de cá Do javascript Ok? Se eu recebo as mensagens Esse Esse add message Se vocês repararem aqui É O que eu chamo Em todos os clientes Execute o método Add messages E onde é que esse add message está? Está aqui E o broadcast message Está onde? É o método Que vai chamar O outro As primeiras vezes Que eu fiz aplicações Usando o Signalware O meu maior drama Foi Separar o que é cliente E o que é O que é servidor Então Cuidado com os nomes Se Se tivesse que dar um conselho Para vocês Para escrever aplicações Do Signalware Pensem muito bem Nos nomes Que vocês vão dar Para não causar Esse tipo de confusão Ok? O que é cliente E o que não é Bom Está tudo amarrado Depois Claro Ele tem que mandar arrancar Essa minha Classe de alguma forma Está aqui Eu criei uma instância dela E mando executar o init Que vai fazer aquelas coisas Que vai fazer o binding Do meu model E vai arrancar com a conexão Se Eu copiei tudo direitinho E não cometi muitos erros Obrigado Eu vou fazer E me teclarei em lémano, como você consegue. Vamos lá. É isso. A apresentação é simples. O que nós fazemos é simples. Tudo o que nós podemos fazer além disso. Tem que ser tão simples quanto isso. É bom que seja tão simples quanto isso. Se a gente estiver escrevendo uma aplicação em sinal ar, e de repente nos vermos embrenhados em alguma coisa extremamente mais complexa do que isso, para e pensa melhor no que vocês estão fazendo. Não pode ser muito mais complexo do que isso. A complexidade pode estar em separar. Ah, eu quero mandar só para um determinado grupo. Quero mandar só para um determinado cliente. Só para um determinado user. É aí que decorar a complexidade. Se vocês estiverem tendo complexidade com... Ah, eu vou chamar um método, é o outro, é o outro. Pare e repense o que estão fazendo. Você pode estar indo para uma ladeira escorregadia. É aquilo que acontece, por exemplo, naquela primeira demonstração das contações. Qual é a diferença para este comentário? É exatamente a mesma coisa. Não tem diferença nenhuma. A beleza do sinal ar é essa simplicidade dele. Eu posso ter funções aqui do lado do JavaScript que façam muito mais coisas, mas vão receber parâmetros do servidor do mesmo jeito que essa aqui recebeu. E voltando... O meu PowerPointzinho... Olá, filho. Clientes disponíveis. A gente viu funcionar o JavaScript. WPF, Silverlight, blá 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 blá. Vimos funcionar uma aplicação console. Objetivo C, eu usei o cliente do Signal War para iOS numa aplicação muito grande que gere eventos para um fabricante de carro alemão. Eu não posso falar o nome, mas começa com B e termina com W. E o Signal War salvou o meu couro porque eles andavam com iPads ali no circuito escoriu, né? E a bateria do iPad... Porque eu fazia pooling para saber se os grupos estavam cheios, se eu podia pôr mais gente nos grupos, etc. E aquilo matava. Como eles têm muito dinheiro, a solução primeira deles foi comprar mais iPads. iPads carregando, iPads usando, iPads usando, iPads dando, iPads usando. Mas eu fiquei contente. E foi a primeira vez que eu vi o Signal War. E foi com o iOS. O cliente já era Web API, então fez Signs alterado para funcionar com o Signal War também. E aquilo acabou com o problema, porque ele conseguia fazer o WebSockets, e os iPads conseguiram ficar o dia inteiro ligados, só com uma carga de manhã. Todo mundo ficou contente. E quem é que ficou com o iPad de mães? Oi? Quem é que ficou com o iPad de mães? Eles têm lá de espera agora. Porque as meninas são muito desastradas e eu vi dois caírem no chão. Para Android, eu não fiz, eu nunca usei o cliente para Android. Na minha empresa, um colega meu, nos tempos livres, fez uma aplicaçãozinha que usava o cliente para Android. E um dos nossos colegas lembrou que tem o cliente para Mongo. Mongo? Não, Mono? Deve ter para Mongo também. O MongoDB, do jeito que está... E você corre o JavaScript lá dentro dele e pronto, dá para usar. Foi desenvolver para esse cara, que foi uma complicação desgraçada, principalmente por falta de conhecimento meu de como importar as bibliotecas. Tem um ou dois... Na época que eu fiz isso, há um ano atrás, existiam um ou dois tutoriais que levavam você a como é que deveria ser o desenvolvimento. Foi simples, depois que eu achei os tutoriais. Mas a compensação é mesmo por causa do código no objetivo C. No .NET, vocês viram, é simples. Erda, cumprir os métodos, tabular, JavaScript. Bom, resumo. A gente não vai conseguir fugir disso, certo? Ah, é... Permitir que as nossas aplicações, que a gente possa fazer chat nas nossas aplicações. é cada vez mais comum, eu não sei naquelas que vocês têm trabalhado, mas, para mim, hoje em dia estou participando de um projeto onde a aplicação é usada no chão de fábrica, e eles querem poder dar permissão do gerente falar com o pessoal que está nas estações no chão de fábrica. Vai haver porquê que a máquina 35 está pegando fogo. Há algum preço. Qual é a grande diferença entre utilizar o Chigalmware e o Node? O que é que não se usa no Node? Os usuários já percebem que não se está que for toda a Microsoft, a Microsoft, se calhar, mais silêncio. Eu acho que é... Sendo... Acima de tudo é a pilha de... pilha de .NET... Node.js... Tipo, tu podes comparar a SignalR com o Socket.io, Node.js compararias com o ASP.NET, talvez. Portanto... Essa comparação deixou... Essa linha... Eu precisava rever essa linha por causa do que aconteceu essa semana. A Microsoft disponibilizou extensões para Node.js que correm nativamente no Visual Studio. Isso é game changer. Essa linha precisa ser revista. Mas, sim, é verdade. Se eu tiver um stack todo no Microsoft, eu não vou ficar poluindo aqui com coisas diferentes. O Node.js é muito mais que só o Node.js. Sim, sim, sim. Faz também o mesmo possível. Eu acho que é possível transformares o Node.js para fazeres algo muito semelhante, ok? Mas, deixe-te ser tu a fazer. Portanto, acho que o nosso intuito é sermos engenheiros e nós temos a maneira que fomos inventar a pausa a vida inteira. Portanto, é fácil. Acho que não são comparáveis. Acho que o Node, como o Bruno estava a dizer, é mais comparado ao stack de serviço, propriamente dito, ok? Do que para este nicho em específico. E existe um outro cara que eu não coloquei aqui também, que entra nessa corrida. Então, o Node.js. O Node.js é muito apropriado a isto. É. Ele é anterior. E a primeira vez que eu vi aquilo, eu quase caí da cadeira. Pai lá atrás há 15 anos e... Estou bem? Espera aí. Cinco anos. Cinco anos também dito. Já vamos assim. Não. Não. E o drama, não. Você não tem as opções aqui. Você definir. Você opta por usar Comets e está travado com o Comets até o resto da vida. Aqui. A vantagem é que ele vai fazer o sinal árabe, vai ficar com o trabalho duro de escolher qual tecnologia ou técnica utilizar. E, eventualmente, se aparecer alguma coisa nova, os nossos amigos da Microsoft, que são muito simpáticos, eventualmente vão implementar também. Os nossos amigos da Microsoft, que é um servidor também de HTTP, fixe. feito a um topo de novo, né? Eu sei que acho um... Qual é a grande diferença? Pai como é que usamos aqui? Olha aí, não. Não saiu, não conseguiu. Uma emenda também é que tu sobra daí? Também. Então é novo. Uma das coisas... Uma das coisas que eu não queria comentar aqui, mas se vocês forem olhar a documentação do SignalR, vocês vão encontrar facilmente, é... Eu posso fazer self-hosting de SignalR. Isso é, eu tenho um exe normal, não tenho IS instalado na máquina, chego com o executado, eu ponho lá e a máquina tá escutando os pedidos. É muito legal isso e é fácil de implementar. Agora que a gente tá tendo essas coisas que são móveis pra lá, móveis pra cá, é forte da gente. Por favor, testem sempre, na maior quantidade possível, que vocês acharem de browsers. Testa no IE. Testa no IE também. São 50% de pessoas, 53% de pessoas que... E essa já não vale a pena, já tá morto. Já conseguiram matar, portanto. O sete também vai pelo mesmo caminho, principalmente porque isso é vazio, não é zero. O sete também... O J. Query parou de suportar o sete, então já tá no caminho da morte também. E, antes de eu receber pedradas... Alguém tem dúvidas? Alguém tem comentários? Eu vou agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores, os Gold, o ISEP, a Arnis, aos Silvras, que é a Los Angeles Net. Luiz Abreu. Luiz Abreu. Luiz Abreu. A Headgate, a Plural Sight e a Telerin. Ao nosso patrocinador Bronze, que permite a gente fazer as... Os inquéritos? ...s avaliações aqui no final da... do evento. E pulei o site, que é o único diferente que eu tenho. Que... O meu tem essa linha a mais do que o outro. que vai haver mais uma reunião aqui no Porto e que eu acho que é sempre uma boa notícia adorei vir aqui conversar com vocês e foi muito simpático obrigado